Não duvide de mim nunca, eu ouvi que você falou que eu ia morrer É isso aí Mi, você conseguiu Eu acredito em você Eu sabia que você ia conseguir Nós somos um dos sudis mais fortes que existem no mundo Muitos não sabiam disso, mas é verdade É tu petinho verde Ah, desculpa Nido Você, então Você vai se tornar um sudis e você vai ficar mais forte Só que tipo, a gente já são uns sudis lendários Então você não poderia imaginar o tanto Você poderia ganhar se você se tornar um sudi lendário É verdade que tem Nós somos sudis lendários Mas Keita, como que você sabia que meu nome é Nido? Isso daí é um tipo de limite? Você tem poder de limite agora? Não é possível Então, eu só chutei mesmo no seu nome Eu pensei que era assim mesmo Que coincidência Não é possível que você não caiu na minha pegadinha Tá? Então, eu vou te dar uma pegadinha Obrigado.